Momento Pro Hair Cosméticos A Pro Hair Cosméticos é a distribuidora autorizada da Red Iron em toda a Baixada Santista. Queremos apresentar este produto, Blonde Selagem da Red Iron. Um produto diferenciado para tratamento de cabelos boulos. O shampoo Blonde Selagem contém vitamina E, óleo de coco e óleo de oliva. Esses ativos agem em sinergia com o fio, repondo os ativos perdidos durante o processo químico. O acidificante da linha Blonde Selagem contém queratina hidrolisada quaternizada, aminoácidos, óleo de coco, óleo de oliva e tem um pH de 2,8. Esses componentes restauram e restabelecem o pH dos cabelos descoloridos, devolvendo nutrientes para o interior da fibra e selando as cutículas. Finalizamos o cabelo da Beatriz e nós estamos muito satisfeitos com o resultado. Queremos agradecer os nossos parceiros Olélia e Marcos Angilelli, que já trabalham com a Red Iron há nove anos. Seja você também nosso parceiro e tenha os nossos produtos em seu salão. Entre em contato com a ProRer Cosméticos, distribuidora autorizada da Red Iron em toda a Baixada Santista. Red Iron, produto profissional para profissionais. Red Iron, produto profissional para profissionais. Red Iron, produto profissional para o processo. Obrigado.